galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como tá antecipando o auxílio, não tá, não tá permitindo fazer piques e nem tá transferindo pro pique virtual e tá muito, todo mundo tá revoltado, muita gente reclamando, mas não adianta galera, o governo fez dois calendários pra esse ano, tá permitindo ser um auxílio emergencial e você não poder pegar o dinheiro, talvez você não quer pagar uma conta de boleto, mas quer pagar uma outra conta em mãos, igual aluguel, você não consegue pagar aluguel por boleto, aluguel você paga em mãos, você precisa do dinheiro, e muita gente também não tem muita intimidade de mexer com o aplicativo, então fique aqui, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo, e se não for inscrito, se inscreva no canal que você vai aprender a estar antecipando o seu auxílio emergencial, antes do prazo estipulado pelo governo, pra vocês galera, quiser saber o calendário, você não sabe o calendário de recebimento, é a primeira dica, você clica aqui ó, você vai vir aqui, piques, que clã em ver calendário, e dois calendários galera, o primeiro é o saldo em conta, e tem que vai ser em quatro meses, são eles estão chamando de ciclo, tá aí, é por mês de nascimento, você verifica, e o segundo, é o calendário do saque, você pode observar, vou fazer uma simulação aqui, exemplo, que vai ter o saldo em conta, no dia 6 do 4, no caso já teve, mas ele não pôde, mas quem é nascido de janeiro, não vai poder sacar esse dinheiro, até o dia 30 do 4, o saldo em conta, e a pessoa quer o dinheiro agora, vamos lá, agora eu vou ensinar vocês, a como está antecipando, vocês que usam banco virtual, eu vou fazer aqui, no PicPay, tá galera, mas serve para qualquer banco virtual, que adiciona dinheiro através de boleto bancário, estou aqui dentro do PicPay, mas lembrando, pode ser, original no banco, é Bradesco, no caso que é o Neto, e vários outros bancos, eu vou clicar aqui no PicPay, adicionar dinheiro, gerar boleto, falando que o valor fica disponível em dois, vou colocar o valor que eu tenho lá, para receber, 250 reais, gerei o boleto, ele fala que ele pede para aguardar 5 minutos, para pagar o boleto de adição, foi gerado e está sendo registrado, então essa demora aqui, é só para cair no sistema, você clica em entendi, aí galera, depois que o boleto que foi gerado, você não precisa nem clicar aqui, a opção do boleto, você vai copiar esse código, só clicar aqui, copiar código, clicou nele, já apareceu ali, foi copiada, aí agora você vai voltar lá no Caixa Tem, assim que você voltar no Caixa Tem, automaticamente ele já aparece aqui, código de barra detectado, notamos que você copiou um código de barra de um boleto, ele ia pagar agora, você clica em pagar, já foi automaticamente, já está aqui preenchido, aí o sistema é automatizado aqui do Caixa Tem, vai perguntar qual o valor do que você quer pagar, realmente se é o 250, se é o valor total, ou um outro valor, você vai digitar, que é o valor que você gerou lá no boleto, no meu caso foi 250, e clica na setinha aqui, para próximo, aí chegou outra mensagem aqui galera, é, code barra, por favor, confira os seus dados de pagamento, se estão corretos, o code barra, nome, picpay, passa, epj, multa, 000, valor pago, 250, idade de vencimento, idade de pagamento é agora, está tudo certo com esse pagamento, se tiver tudo certo, você vai clicar assim, realizar pagamento, ele pediu para digitar a sua senha em Caixa Tem, vou dar um cortezinho aqui, rapidinho, para me digitar a minha senha, aí galera, já digitei a minha senha, e agora vou clicar aqui, na seta aqui, senti da direita, e agora está processando o meu pagamento, aí galera, foi efetivado aqui, e apareceu a mensagem, pagamento feito com sucesso, clica aqui para avisar seu comprovante, então está aí, a maneira mais rápida, fácil e segura, de você estar adiantando o saque, do acesso inicial aqui no Caixa Tem, se gostou do vídeo, se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo para mais gente, ficar sabendo também, e se você não for inscrito no canal, se inscreva para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos, ainda este ano, aí galera, agora é só esperar, dois dias, de 24 a 32 horas, e verificar, lá no, no seu banco virtual, no qual você gerou o boleto, para ver o saldo, se realmente caiu o dinheiro lá na conta, espero que você tenha gostado, e com isso, vou ficando por aqui, espero vocês, até o próximo vídeo, E aí E aí Tchau, tchau.